E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de novo, Cristiano Prata, para trazer mais uma dica de prata aí para acabar o seu fim de semana, cheio de dicas, cheio de experiências bem legais que eu estou compartilhando aqui no meu canal com você. E aproveitando que a minha cunhada Elisa acabou de voltar dos Estados Unidos, eu vou então compartilhar com você um serviço que eu usei e também sugiro que você possa usar nas suas próximas compras. Tudo para você comprar pela internet com mais rapidez, mais segurança e mais qualidade. Eu vou falar então hoje aqui sobre o Amazon Prime Membership, que significa que você pode ser um membro do Amazon Prime e ganhar muitos benefícios, principalmente na entrega das suas compras online lá nos Estados Unidos. Você já ouviu falar muito aí da Amazon, né? Uma empresa que começou lá em 1995, vendendo livros pela internet e que hoje é uma das maiores empresas de comércio eletrônico e sem dúvida a queridinha de nós brasileiros que fazemos compras pela internet para entregar lá nos Estados Unidos. Ou quando a gente vai pegar, ou então para algum familiar, para algum amigo trazer para a gente. Eu vou explicar então como é que faz para você assinar o Amazon Prime. Antes de tudo, é bom saber que a Amazon é apenas uma das opções para você fazer suas compras pela internet e entregar lá nos Estados Unidos. E lembrando também que tudo entra na sua cota, né? Então se você vai pedir para alguém trazer algum produtinho que você comprou, sempre fica atento à cota que as pessoas têm para trazer os produtos para o Brasil que é de até 500 dólares, não ultrapassa isso porque senão você pode ser parado e ter que pagar todas as multas aqui na alfândega na entrada do Brasil ou então você deixa o dinheiro para pagar e já declara tudo assim que desembarcar no aeroporto. Também fica a seu critério. Mas hoje eu vou falar então para você do Amazon Prime. Você já ouviu falar sobre esse serviço aí da Amazon? Não ouviu? Pois é, ele tem muitos benefícios e você pode inclusive fazer um teste grátis por 30 dias. Quer saber como? Vou contar então tudinho para você agora. Pois é, o Amazon Prime é o serviço que você pode escolher pagar uma mensalidade ou também uma anuidade para ganhar vários benefícios da Amazon nas suas entregas ou também para você baixar livros, para baixar filmes. Algumas coisas só funcionam nos Estados Unidos. Mas eu vou destacar aqui para você a principal vantagem de se ter um Amazon Prime, a conta Amazon Prime para você fazer as suas compras na internet. O principal benefício é o 2-Day Free Shipping, que significa entrega grátis dos produtos em até 2 dias lá no destino nos Estados Unidos. Lembrando que só vale para entregas dos Estados Unidos, não vale para entregar aqui no Brasil. Tem um site da Amazon aqui no Brasil e não tem nada a ver com isso. Hoje vamos focar aqui no Amazon Prime para você comprar na internet e entregar lá nos States, beleza? E quanto é que custa o Amazon Prime? Você pode pagar por mês 12 dólares e 99 centavos ou pagar uma anuidade de 99 dólares. E aí você pode usar durante um ano para fazer suas compras. Se você quiser virar um membro mesmo, o Amazon Prime, e vai durante o ano fazer muitas compras pela internet para entregar nos Estados Unidos, vale muito a pena, compensa muito pagar esses 99 dólares. Isso é para você que vai fazer muitas compras. Mas se você conhece alguém que está viajando para lá, no meu caso, a minha cunhada Elisa viajou para os Estados Unidos e eu precisava comprar algumas coisinhas. E foi então que eu fiz a minha assinatura do Amazon Prime, mas eu peguei o Free Trial de 30 dias, ou seja, teste gratuito durante 30 dias para eu mandar entregar lá e ganhar todos os benefícios. Eu vou mostrar então em detalhes como é que faz para aproveitar esse teste gratuito de 30 dias direto pelo site da Amazon. Entrei aqui então no site Amazon.com e tem aqui um menu, tem todos os produtos aqui, dá para ver muita coisa aqui direto no site. E aí você pode vir aqui no menu, nesse Try Prime. Ele vai aparecer aqui a aba para você testar os seus 30 dias grátis de benefícios do Amazon Prime. E olha aqui, já tem todo o texto aqui em português para você tirar qualquer dúvida. Tem todos os benefícios aqui em português que você pode ter fazendo a assinatura do Amazon Prime. E aí você só precisa então criar a sua conta aqui no site da Amazon e depois partir para os próximos passos para ter o seu Amazon Prime, pagando R$12,99 por mês ou R$99 por ano. Se quiser, é só cancelar em 30 dias para você não pagar nada. E aí, por exemplo, eu que vou comprar esse carregador aqui, ele já avisa aqui que é um produto elegível para a Amazon Prime, ou seja, eu também não tenho limite de valores. Eu posso comprar uma caneta de R$1 que eu vou ter também a entrega gratuita, o delivery, o frete grátis. E aqui mais embaixo ele avisa, se eu comprar nas próximas 6 horas e 11 minutos, eu posso escolher o 2-Day Shipping. Está tudo aqui no site, todos os produtos da Amazon Prime. Você fez então a sua assinatura, está com uns 30 dias gratuitos para testar esses benefícios todos da Amazon. Principalmente o benefício do Free 2-Day Shipping, que é essa entrega gratuita em até 2 dias. É bom demais, né? Você compra e já garante que em até 48 horas, o produto vai estar lá no destino final, só a Amazon mesmo para fazer isso aí para a gente. É muito bom esse serviço deles. Mas não são todos os produtos que entram nessas configurações do Amazon Prime, não são todos os produtos que têm esses benefícios aí, principalmente esse de 2 dias de entrega gratuita. Você só vai encontrar o selinho elegível do Amazon Prime nos produtos que aparecem lá assim, Sold by Amazon, ou seja, vendidos pela Amazon, ou então nos produtos que também aparecem, Fulfillment by Amazon, que significa que são produtos vendidos por lojas, mas a entrega é de responsabilidade da Amazon. Por isso que eles conseguem entregar em até 48 horas. Os caras são under flash, os caras são rápidos demais e é sempre muito boa a entrega, sempre dá certo, você consegue rastrear, é muito fácil te acompanhar, seja pelo aplicativo ou pelo site, via celular ou via computador. É muito bom esse serviço da Amazon e o Amazon Prime garante os benefícios e esse frete grátis para entregar os produtinhos que a gente compra pela internet. Bom demais, né? Ó, só sucesso. E se você não vai mais usar o serviço do Amazon Prime, não vai mais fazer compras pela internet e vai fazer só essa comprinha rápida aí para usar os 30 dias de teste grátis, você tem que cancelar a sua assinatura antes de completar esses 30 dias. Se não, cai lá na fatura do seu cartão a cobrança. Então fica muito ligado, já coloca um alarme aí para lembrar de cancelar se você não vai mais usar nenhuma vez. Entra no site e cancela, vai até o final dos passos para cancelar o Amazon Prime Membership. Só lembra que lá no cadastro, lá da sua conta Amazon Prime, você teve que colocar um cartão de crédito. E é por isso então que é necessário você fazer o cancelamento do cadastro de Amazon Prime Membership para evitar qualquer cobrança no seu cartão. Vai lá e cancela até ver a mensagem assim, cancelamento feito com sucesso. Aí sim, você está garantido que não vai ser cobrado nadinha. Ah, Cristiano, mas quantos testes gratuitos eu tenho desse aí para usar? Não, calma aí também. Não é assim, a tudo quanto é direito, ganha um monte de teste grátis, vai usando, nunca paga para Amazon? Não é assim também não, né? Calma aí, não dá para dar um jeitinho nisso aí não. Você vai usar com consciência o seu Amazon Prime. Se você não vai precisar, além desses 30 dias, você cancela. Precisou, paga a assinatura e fica usando durante o ano, ganhando todos os benefícios. E aí você tem direito a outro teste gratuito, a outro free trial de 30 dias, somente 12 meses depois de ter usado uma vez. Ou seja, você passou um ano aí sem ser mais um membro Amazon Prime, aí sim você tem direito a usar de novo o free trial. Mas eu tenho uma outra dica de prata aqui, extra, rapidinha também. Se você vai comprar e mandar entregar lá nos Estados Unidos para alguém que vai chegar lá, o seu amigo, um familiar, coloca lá no destinatário o nome dessa pessoa. E se for para um hotel que você vai mandar, coloca também assim, ah, chegando em tal data. A pessoa vai chegar em tal data. Que aí isso facilita também o pessoal do hotel ali aguardar no local certinho e já ver qual é o quarto que a pessoa vai estar. Isso facilita muito também, coloca sempre isso. Destinatário e o dia de chegada desse hóspede lá no hotel. E um outro detalhe também, confere antes de comprar na internet se o hotel que você vai enviar os produtos recebe encomendas e guarda para você até o dia que você vai chegar ou o seu parente vai chegar. Tem muito hotel que recebe sim, tranquilo, não cobra nada. Tem hotel que cobra uma taxa dependendo do tamanho das caixas. E tem hotel que, ó, nem aceita receber encomendas. Verifica isso antes de fazer essa compra. Essa, ó, uma dica de prata extra para você, tá bom? E se você gostou, então, do Amazon Prime e desse vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa aí o joinha aí no vídeo. Dá o like aí embaixo que vai ajudar muito aqui a desenvolver ainda mais o meu canal. Se quiser compartilhar, fica à vontade também. E, ó, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E divulga aqui o meu canal porque eu tenho certeza que tem muita gente querendo essas dicas de prata, querendo também conhecer um pouquinho das experiências de Eat Travel Smile que eu compartilho aqui. Vamos junto, então. Vamos viajar. E quando quiser fazer uma comprinha, Amazon Prime. Simbora!